Baby, take out your throat Free your soul Ele arrangando Não tem nada que preocupa com essa vaca, amigo Deus do céu Nossa! Não tem pés grandes Por almoço, meu Deus Até que a cama dessa despedida é boa Ele quer descansar Tia, viu? Aqui o peixe não pega mais a praia um pouco É só pra pôr com barra, pôr Ah, faz esse queixo Cuidado, chama do queixo, vai deu um pouco, hein? O que é isso? Um homem na cama com a minha esposa? Um homem na cama? Um homem na cama Você vai ganhar aqui Que será que você apagou? Não será, não E deixa eu ganhar de piso Vamos ver, senhor A senhora já vem ser ruim Eles vão usar a nação com a minha mulher Eles vão usar a nação com a minha mulher